Fala aí pessoal, beleza? Fiaspa aqui e sejam bem-vindos ao décimo episódio da série de Mega Man X5 e bora lá da continuidade, essa série magnífica e eu vou ir com a Fort Armor, é uma fase onde você tem que matar mais um boss, que eu não lembro o nome, mas é aquele boss que te espreme o tempo inteiro e essa fase é um pouco tranquila, não é tão difícil assim, esse boss que ele enche um pouquinho o saco e tem esses bichos aqui que eu também não gosto, toda hora que eu vou jogar Mega Man X5 tem uma coisa que eu não gosto, mas é que realmente tem umas coisas que irritam, ai, calma, calma, vamos matar esse cara aqui e a gente já passa, ai, foi, o jogo é só começar a gravar que começa a dar tudo errado, era pra ele ter morrido já esse monstro, morreu, monstro não né, roubou, agora é a hora das plataformas, tem que tomar cuidado com esse zero, porque senão eu vou ficar infectado, cuidado, e vou morrer, e vou começar a levar dano, e não sei o que, quase que a gente morre, cuidado, cuidado, ah galera, como vocês sabem, eu sou um grande fã de Mega Man, e eu tô bolado porque o Mike T No. 9, peraí, eu acho que o som tá um pouco alto, eu vou dar uma baixada, só pra garantir, é, eu fiquei sabendo que o Mike T No. 9 foi adiado, como assim foi adiado? ele ia lançar em março de 2015, no caso, o ano que vem, já tá bem próximo, a gente já tá em dezembro né, as vezes, não sei o dia que você tá vendo esse vídeo, mas, estamos em dezembro, e o jogo ia lançar em março, ou seja, tava muito próximo do lançamento já, caraca, que saco, ai, foi, passei, e agora o jogo foi adiado pra abril, um mês depois, mas foi adiado, e eu queria o jogo em março já, e lembrando que eu vou fazer a série dele, galera, aqui, não, não nesse canal, tá, eu vou fazer a série nele no canal principal, mesmo que o canal principal, o foco não seja gameplay, vai ser uma ação, uma ação diferente que eu vou fazer pra aquele canal, porque é Mega Man, e, tipo, o canal praticamente começou por causa disso, as primeiras séries aqui do canal foi de Mega Man, então, acho que merece esse espaço lá, acho que merece mesmo, ai, ai, morreu, calma, cuidado, vamos subir aqui, vamos matar esse cara, esses, ah, a alta que esses robôs são chatos, e eu vou ser obrigado a usar um tanque que eu não tenho, ei, que vida boa, eu vou morrer, eu vou morrer, ei, ai, cuidado, tá me zoando, Ah, não, nossa, que chato, velho, Ah, ele bloqueou bem na, morri, o tiro matou ele, tipo, o automático do tiro, morri, sabia que eu ia morrer aqui, nossa, mas esses bichos são bem chatinhos, viu, bem chatinho mesmo, mas e vocês, galera, vocês estão ansiosos pro lançamento do Mighty No. 9, tão cagando e andando pro jogo, sodeio quando o meu controle começa a bugar, olha, desculpa de nube, vai, foi, destruiu, eu tô bem ansioso porque tá lindo o jogo, o jogo graficamente tá muito bonito, parece que promete muito, eu só estou em dúvida qual versão que eu devo comprar e tal, na verdade eu já comprei o jogo, né, que é filha da mãe, velho, que chato, ei, agora a música bugou, aí, beleza, voltou normal, que saco desse cara, vai, cuidado, agora muita calma pra eu não morrer, bloqueou meu ataque pra variar, vai, aí, agora você vai tomar hit, e agora você vai morrer, e, ah, não falha não o controle, justo agora, vai, vai se ferrar, vai, morre, 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 aqui agora é meio complicado, hein, não, 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 eu não acredito, na hora que eu chegar lá eu volto, galera, beleza, galera, cheguei aqui, e, olha pra vocês verem, meu sangue tá, olha, né, eu falei, ora, hein, sei lá o que eu falei, meu sangue tá praticamente cheio, e vocês falam que eu sou ruim, na verdade é porque quando eu tô gravando, eu fico ruim, porque, né, tem que ficar, é só falar que eu fico ruim, que as coisas acontecem, vai, rápido, ó, não lembrava disso, finalmente uma coisa útil, útil, né, aqui eu sei que tem uma passagem secreta, se liga, não tem essa plataforma, aí você chega aqui, tem outra, tá ligado, mas beleza, chegamos no boss, eu vou utilizar esse poder pra nos ajudar, porque esse poder é muito útil pra, com essa batalha, com esse colosso, né, colosso, eu tô tão acostumado a gravar Shadow of the Colossus, que eu tô falando merda já, porque lá não é boss, né, lá é colosso, na verdade lá também é boss, mas também é colosso, calma, já, essas bolinhas pra ajudar a nós, a gente tem que destruir todas essas bolinhas, olha que sorte, quando vem duas seguidas assim, é ótimo, nossa, três, três vezes, essa bolinha vai acabar sendo destruída, de novo, vem, agora, o que que eu tenho que fazer, ah, isso aqui também, achei que isso aqui não dava pra dar dano não, bom saber, destruímos a bolinha, aí você tá de sacanagem comigo, aí nem dá pra desviar, eu não vou desviar disso, mas é nem, calma, calma, muita calma nessa hora, ó, destruímos o, vai, cuidado, vamos destruir esse vermelho, eu vou levar o dano, mas, é por uma boa causa, caraca, mano, não dá, ele vai ficar, você tá me prejudicando, cara, você tá me prejudicando, calma, 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 vai, 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 bosta, 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 nossa, mano, que bosta, morri, olha o sangue dele, que merda, velho, quase que a gente consegue matar ele logo de primeira, ia ser muito bom, né, ia ser, nossa, sensacional, mas, não, Fiaspa tem que inubar sempre, Fiaspa é um lixo de pessoa, Fiaspa não sabe jogar Mega Man, tem que ser assim, é a vida, é a lei de Murph, vai, vai, destrói, 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 morre, 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 morreu, beleza, cuidado, olha meu sangue, não vai dar pra vencer ele não, pera, vai, vou usar o E-Tank galera, vai ser necessário, mano, não dá, pra você, tipo, passar aqui por baixo, você tem que levar o dano, tá ligado, cuidado, aí, destruímos o vermelho, destruímos o azul, calma, 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 ae, matamos, 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 conseguimos, eu achei que eu ia morrer, olha o nosso sangue, olha o dele, e foi quase, se não fosse o E-Tank, a gente tava perdido, e o Fiasco, necessitando de E-Tanks, pra matar esses bosses inúteis, eu confesso, esse boss não é tão difícil, eu que sou burro e noob pra caralho, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem rápido mesmo, mas é aquela coisa de sempre, é um colosso por, um colosso, um boss por episódio, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, continue deixando seu joinha aqui, porque agora o canal vai voltar a toda, eu não sei dizer, eu sou burro, eu esqueci, eu realmente esqueci o que eu ia falar, eu esqueci a palavra, mas vai voltar com todo o gás, é, vai, pode ser isso, porque agora eu tô de férias, e acredito que vocês também, e eu vou ficando por aqui, caso seja a primeira vez no canal aqui, seja bem-vindo, e aproveite pra se inscrever, e não perca os outros episódios também, valeu, é isso, e fui! E aí, E aí,